Aqui com as motos, fazendo rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pê, meu céu, morreu, tatatau Ai, que burro, tá zero pra ele É se fudeiro Ah, morre Now the world don't move To the beat of just one drone What might be right through you Ney, na Pá, pá, pá Pá, pá, pá